E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisas de Designer. Eu me chamo David Nell, sou ilustrador e designer gráfico. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que vocês vão resolver o problema do limite de tinta quando vai enviar um arquivo para a gráfica, certo? Esse é um problema que todo designer gráfico tem, principalmente quando ele vai enviar uma publicação para a gráfica, quando é uma revista, um jornal, um catálogo, né? Mas o que é esse problema do limite de tinta? Vou explicar para vocês bem rapidamente aqui. O que acontece é que na gráfica, quando você vai imprimir um arquivo, são usados quatro cores, né? Primeiro vai ser a cor azul, depois vem o vermelho, depois o amarelo e depois o preto, certo? Magenta, amarelo e preto. Então essas quatro cores aqui são as cores básicas e a máquina vai batendo uma cor em cima da outra. Então ela imprime o azul, depois ela vem e imprime o magenta, o vermelho, depois ela vem e imprime o amarelo. Então a sobreposição de cores pode gerar um excesso de tinta no papel. E isso daí faz com que a impressão ela saia do outro lado do papel, no verso. Então às vezes você coloca uma foto bem carregada de um lado e ela acaba borrando um pouco, manchando o verso do papel. Principalmente quando a gramatura do papel é muito fina. Por exemplo, quando a impressão do miolo é em 90 gramas ou então em 75 gramas. Isso daí acontece, né? Eles querem economizar, colocam o papel bem fininho e daí quando carrega a tinta ela sai do outro lado. Então, para se resolver isso, a maioria das gráficas grandes, né? Elas trabalham com o limite de tinta. O limite de tinta, mais ou menos padrão, seria 240%. Ou seja, cada tinta seria 100%, né? Então a soma delas seria 400%. Só que você não pode jogar 400% de tinta no papel. Você pode jogar no máximo 240%. Então esse é o fundamento, né? Então a soma das impressões das tintas que vão bater no papel não pode passar de 240%. Isso na maioria das gráficas, tá bom? Só que daí o designer, quando ele vai enviar um arquivo para a gráfica, a gráfica retorna para ele. Olha, tem um problema de limite de tinta, você vai ter que reduzir para 240%. E muitas pessoas não sabem como fazer isso, né? Quem está começando no design, muitas vezes não sabe como resolver isso. E é isso que eu vou ensinar para vocês aqui, tá bom? Então, essa pequena introdução foi para explicar qual é o problema que a gente vai resolver. E eu vou mostrar para vocês no InDesign como que você pode viver esse problema, se a sua publicação tem esse problema ou não, tá bom? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Bom, é isso aqui com o InDesign aberto. Vocês estão vendo aqui uma publicação que é a revista Moda e Beleza Vale, que é uma revista que eu costumo trabalhar. Eu faço toda a editoração gráfica dela, né? E aqui eu vou mostrar para vocês na prática como que você enxerga o limite de tinta, se está dando algum problema, se na impressão vai sujar, vai estragar seu papel aí, a sua publicação ou não, certo? Então você vai entrar aqui no InDesign, você vai vir aqui em janela, olha. E você vai ter a opção aqui, saída, certo? Em saída, você vai ter visualização de separações. Então você clica aqui, então essa pequena janelinha, ela abre e ela mostra para vocês a separação de cores. Você consegue ver a separação de cores do arquivo. E você tem aqui limite de tinta, certo? Então eu vou adicionar o limite de tinta. Está vendo que ele está 240%, olha. Então o que acontece, né? Aqui, esse 240%, tudo que está vermelho, ele tem mais de 240%. Ou seja, tudo que está vermelho, ele corre um grande risco de borrar do outro lado do papel quando for impresso. Então o design gráfico tem que prestar atenção nisso daí. Está bom? Vamos jogar aqui só para a gente ter uma noção. Vou jogar 300% aqui, só para ver. Olha aí. Então mais de 300% tem ainda nessas fotos. Está vendo? Olha aqui. Então você pode colocar aqui o 240%, está bom? Para você visualizar. Pode ver que todas as páginas vai dar esse erro. Todas as páginas. Até na página de propaganda, está? Página que vem de agência de publicidade. Muitas vezes eles não dão atenção a esse tipo de detalhe, está bom? Mas como que você faz então para resolver isso, tá? Muita gente quebra a cabeça, viu? Muitos designers quebram a cabeça nesse ponto aí. Porque às vezes não aprenderam ainda, não viram como é, né? Mas é fácil, tá? Tem um jeito fácil de resolver. Tem um perfil de cores que você pode instalar no Photoshop que resolve isso. Ele já vem configurado para que a sua imagem, ela tenha 240% de limite de tinta. Eu tenho aqui esse perfil aqui na minha máquina, tá? E eu vou compartilhar ele com vocês, tá? Esse daqui é o perfil, olha, tá vendo? O perfil Coated 240% Ink Limit. Então esse aqui é um perfil padrão de cores do Photoshop, tá? O link vai estar aqui na descrição para vocês. Ele está no Google Drive. Vocês vão clicar aqui, vão abrir, vão baixar ele e vão instalar no seu Photoshop sem problema nenhum, tá? Não tem vírus, não tem nada. Não se preocupe, eu uso ele no meu dia a dia de trabalho aqui e estou compartilhando com vocês, tá bom? Então, você pega esse arquivinho aqui, tá bom? Ele está em uma pastinha. Aí você vai no Photoshop, tá? Você vem aqui em editar e daí você vai vir aqui em configuração de cores, tá? Configuração de cores. Bom, aqui em configuração de cores você vai selecionar quais são os perfis de cores que você vai usar no seu documento. E daí entra aquele perfilzinho de cor lá, certo? Ele já está aqui no meu Photoshop, olha. O CMYK dele já é aquele Coated 240 Ink Limit, tá vendo? No seu Photoshop provavelmente vai estar só a CMYK aqui ou algum outro perfil padrão do Photoshop, tá bom? Quando você clica aqui, você vai ver que tem vários perfis, né? Que as gráficas costumam trabalhar, né? E esse é um deles, né? Então você pode vir aqui, olha, em carregar CMYK no seu Photoshop. Você vai clicar em carregar CMYK e daí você vai procurar aquele arquivinho, tá? Aquele arquivinho, eu deixei ele salvo em uma pasta aqui, tá? Eu vou abrir para vocês verem, ó, 240. Olha ele aqui. Então você simplesmente vai clicar em carregar aqui, tá? Então você carregando ele, ele vai salvar aqui no seu Photoshop bonitinho, tá? Você dá o OK e está feito. Só isso daí que você precisa fazer, tá? Então eu vou dar o OK aqui para vocês verem. Então vamos resolver lá aquele problema do InDesign, tá? Eu vou entrar no InDesign novamente. Eu vou pegar esse anúncio aqui como exemplo, tá? Esse anúncio aqui, eu vou clicar nele, botão direito nele, certo? Opa! Aí eu vou vir aqui, editar com Photoshop. Então ele vai abrir o Photoshop, vai abrir esse mesmo arquivo no Photoshop, tá bom? Então o arquivo está aberto no Photoshop. Nem parece que ele está carregado de tinta, né? Mas ele está, viu? Aqui, por exemplo, no cabelo deles, né? Tem tanta cor em cima da outra ali para dar esse preto tão escuro, né? Não é necessário, né? Então acaba dando esse problema, né? Então você vai vir aqui no seu perfil de cores, né? Para você converter, ó. Vou converter para o perfil. E daí você vai selecionar aqui o seu perfil 240%, que é o que você vai instalar na sua máquina, tá? Então ele já está selecionado na minha máquina aí. Na sua também já vai ficar quando você fizer isso, tá? E você vai dar o OK aqui. Só isso, ó. Ele já converteu, tá bom? Já converteu. Aí eu vou salvar o arquivo. Eu simplesmente vou subscrever ele, tá bom? Vou salvar ele. Vou dar o OK aqui. Perfeito. Agora a gente vai lá. Vou fechar ele aqui. Não precisa estar aberto mais, tá? Então a gente volta para o InDesign. Vamos voltar para o InDesign para ver qual foi o resultado. E quando você volta... Olha aí. Então ele já corrigiu o problema, certo? Então aquela tinta carregada que estava deixando tudo vermelho aí, mostrando que ia vazar para o outro lado do papel, já foi corrigido. Então você não vai ter essa dor de cabeça com o seu impresso, tá? Mas faltam as outras páginas, né? Então você vai fazer isso página a página do seu arquivo, imagem por imagem. Sempre que você for converter a publicação para ser mic para jogar no InDesign, você já converte ela nesse padrão 240% que você não vai ter problema, tá? Olha essa página como está carregada, hein? Vamos fazer nela também para a gente ver como fica? Então eu vou pedir para editar aqui com o Photoshop, tá? Vou jogar lá. Eu vou vir aqui no perfil de cores novamente, tá bom? Aí eu vou vir aqui entre atribuir para o perfil... Ou melhor, converter para o perfil. Já está aqui o CMYK selecionado, tá ok? Eu vou fechar aqui e vou salvar, tá bom? É só isso daí mesmo. Não precisa mais nada. Aí você volta no InDesign e quando você carregar a página aqui, ela vai solucionar o problema. Olha aí que legal. Aqui você vai ver que ele não aplicou aqui nessa parte de baixo e nem no QR Code, tá? Mas é porque são elementos separados. É outro elemento, tá? Aqui é uma imagem, tá vendo? É uma imagem, eu tenho que fazer nela separado. Esse daqui é uma tarja preta que eu coloquei ali embaixo. Então, se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que tem uma tarja preta aqui, tá vendo? Então é esse daqui que está dando o problema. Mas o anúncio em si, ele já não tem problema nenhum. Você vai ter que resolver isso em todo o seu documento, né? Então, quem acha aí que o trabalho de um designer gráfico é fácil, né? Não é tão fácil assim, né? Você tem que pegar e tratar os elementos um a um e corrigir as imagens um a uma. Você não vai dar problema, o seu trabalho vai ficar feio e vai desagradar o seu cliente. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você é um designer gráfico, faz o download desse arquivo aí. Pode baixar sem medo nenhum. Instala na sua máquina, no seu Photoshop aí. E nos próximos trabalhos já usa para você não ter dor de cabeça. Você vai ver que a gráfica não vai te cobrar. Olha, está com limite de tinta. Você não vai ver isso nunca mais se você usar esse perfilzinho de cores, tá? Dependendo dos tons de vermelho e de amarelo, você vai notar que ele dá uma pequena variação visual ali. Na tela do monitor mesmo, você já percebe um pouquinho a diferença, tá? Quando você aplica esse perfil. Mas na impressão é imperceptível quase, né? Por menos a experiência que eu tive. Eu uso muito esse perfil de cores há muito tempo já. E não tive dor de cabeça com ele, tá bom? Se você tiver qualquer problema aí, se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários para mim aqui que eu vou te ajudar. E se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal aí para não perder os próximos porque vai ter mais vídeos como este. E dá um joinha nesse vídeo aqui porque isso ajuda o YouTube a enviar esse vídeo para outras pessoas que precisam. Eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.